Salve gente, vai começar um treino hoje aqui na sala 7 Aqui na estação cultura Vou captar hoje umas imagens pra vocês aqui, bora ver Acompanha, vamos ver o que que sai hoje no treino aqui Galera tá ali ó Desaquecendo, vamos ver Vamos ver o que que sai hoje tá Todo combinando ó Patrocina nós Adidas Patrocina nós Adidas E caralho E aí Pera aí que perdeu o foco aqui Eu sou muito tímida Agora Eu sou muito tímida Diretamente de Arthur Arthur Nogueira do estúdio Olha ela, olha ela Vai mandar hoje? Flé, bananeira, Flé Tem um Flé Aí sim ó Porque Sabadão, sabadão a gente não gravou Mas hoje vai, hoje vai Tentando vender o celular aqui pra ela Ó, o B-Boy vendeijou Cadê o celular? Faz aí, faz propaganda Gente, ele tá vendendo um iPhone iPhone SE aí ó Quem tiver interessado ó Chama nóis Chama nóis SE Novo O celular tá novo Aí sim Vou deixar o Instagram aqui Aí vocês entrem em contato Quem quiser comprar O celular tá novo O celular tá novo Vocês tem noção do Do quão feliz eu tô Voltar a fazer de novo esses movimentos É isso O T-Bain Inspirando todo mundo Se liga É isso que eu tô falando Inspiração Caralho Vai inspirando todo mundo Caralho Olha como é que tá A respiração do homem É isso É isso Treino pegado É isso 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 O que é isso? Isso! O que é isso? 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 O que é isso?